Projeto Viver, você vai gostar muito. Quem tá procurando apartamento de dois ou três dormitórios, quer morar num bairro planejado aqui, ó, entre o Tatuapé e a Moca. Vou te falar da localização, tá? Acesso pela Marginal Tietê ou pela Salim Faramaluf. Pode ser pela Rádio Leste também, tá próximo, ó, Shopping Metrô Tatuapé. A Estação Metrô Belém também, você tá pertinho ali. Tem escola, supermercado, tudo muito perto pra você. Apartamento de dois ou três dormitórios com terraço. Dentro de um colomínio fechado, bairro planejado, gente, é muito legal, tá? Dentro do colomínio fechado, com toda a segurança, você vai ter jardins, playgrounds, churrasqueiras, quadra poliesportivas, campos de futebol, seu site também, salões de festas, de jogos, enfim, todo o lazer que você precisa ali, na mão. Agora, o que é melhor de tudo? Apartamento pronto pra morar, como eu falei, agora, em março, eles estão entregando pra você, ou então, em março do ano que vem também. Quem quiser se planejar, tem apartamento pra março do ano que vem. Centro Comercial, ali, colado ao empreendimento, porque é um bairro planejado, como eu te disse, com padaria, mini mercado, açougue, locadora, farmácia, tudo que você precisa à mão, tá? Um apartamento de dois dormitórios com mensais a partir de 395 reais. Ou então, se for os de três dormitórios mensais a partir de 495. Ainda tem, ó, proteção de desemprego, tá? Proteção de desemprego, garantia de recompra do imóvel e seguro de vida pra você. Tudo isso, vai lá, conhece o decorado, gostou? Faz uma proposta pra fechar o negócio correndo. O bairro é planejado. Tá na Avenida Celso Garcia, número 1907, a 800 metros do metrô Belém. Qualquer dúvida, tem o telefone aqui, ó, 292-7994. O bairro é planejado, você vai adorar.